Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio de Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca e hoje nós vamos trabalhar as células rítmicas do baião e do coco. Eu já demonstrei um vídeo já há um tempo onde vocês puderam ouvir a sonoridade de cada célula rítmica. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar essas mesmas referências das células rítmicas, vamos subdividir em semicolcheia e aí nós vamos acentuar as células rítmicas. As acentuações darão o sentido de cada uma das células rítmicas. Quem desejar o PDF, basta deixar seu e-mail na descrição do vídeo que eu mandarei para você com o maior prazer. Aí, por exemplo, a célula número 1, nós temos um baião, um caboclinho, um cavalo marinho, um coco, um maracatu rural. Ou seja, nós encontramos parte dessa célula rítmica em todos esses ritmos. Já a célula número 2, nós encontramos o baião, carimbó, coco alagoano e o isechá. O número 3, nós vamos ter o baião, o carimbó, a congada e o samba de roda. O número 4 é o coco e o 5 é o baião, coco e samba rural. Nós encontramos essas células rítmicas fragmentadas, combinadas com vários outros elementos. Como são 5 células rítmicas, nós vamos fazer 5 exercícios subdivididos em semicolcheia, acentuando as células rítmicas. Com mais 5 possibilidades diferentes de manulação, nós teremos 25 exercícios diferentes. E uma coisa muito importante é que cada manulação diferente trará uma sensação totalmente diferente. Você vai perceber que com a manulação mais usual, mão direita e esquerda, direita e esquerda, todos os exercícios sairão com facilidade. Mas a partir do momento que, por exemplo, nós utilizarmos toques duplos, começando com a mão esquerda ou com paradiddle, vai exigir um pouquinho mais de atenção e paciência para poder executar. Mas todas essas variações farão com que as suas mãos fiquem mais precisas e espertas e também trará equilíbrio sonoro e de tempo entre a mão direita e a mão esquerda. Antes de irmos para o exercício, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos rumo aos mil inscritos e nós queremos compartilhar os diversos caminhos que a bateria tem. Então vamos aos exercícios. Então vamos aos exercícios. Muito bem, executei todos os cinco exercícios com as mãos alternadas, começando com a mão direita. Vamos fazer agora com a mão esquerda. Nós vamos aos exercícios. Muito bem. Agora vamos executar toques duplos, começando com a mão direita. Muito bem. Agora vamos executar toques duplos, começando com a mão esquerda. Muito bem. E agora para finalizar, vamos executar para de duplos, começando com a mão direita. Vamos executar. 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 Vamos executar.